Música 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 E aí Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Só um pouco E aí Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Água, sol e chuva de verão Com a vida A nossa hora eu me ama Eu me apaixono, eu me amo O rádio é de mim A minha vida Cada cor e eu Que você Se eu vou levar E pra essa roupa 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 Nossas mãos Aonde? Imagina assim A nossa região não é aqui Quero que tudo seja como a gente Nossas mãos As mesmas O mesmo palante Em direção A dor Em direção A dor A dor Eu preciso de tudo a sorpresa Eu preciso de tudo a comprar Eu preciso de tudo a comprar Eu preciso de tudo a não Eu preciso de tudo a котором Eu preciso de tudo a minha vida Estu ninguém Amém. Tira a mão depois agora que não quer sorrir Solta o sol Tira a mão depois